Música Bom dia galera do Tira Serena, estamos aqui com o nosso amigo Fabrício Guerreiro Que hoje fez 3 gols na bela vitória do time amarelo por 6x2 no time azul E como tem até aquele negócio, fez 3 gols, pede música Qual é a música Guerreiro que você vai pedir aí, fala do jogo aí também né amigo Foi uma boa partida, nós ganhamos os dois tempos, um bom placar E no primeiro tempo fiz um gol, no segundo fiz mais dois Gostaria de pedir a música Panela Velha, em homenagem aos meus amigos aí do Tira Serena Especial ao meu amigo Leila, que é gente boa pra caramba Gosto muito dele, e esses 3 gols aí eu fiz em homenagem pra ele Panela Velha é alguma coisa velha? Não, não, é uma música que eu acho legal, eu gosto É legal, é antiga né É, então remete a coisas boas assim né, fiz 3 gols Você mesmo, está dedicando ao nosso amigo Leila? É isso aí, que ele é gente boa, gosto dele pra caramba É com o meu camarada, não fica nervoso não, a brincadeira é assim Quando a gente tem que aprender a fermer também Valeu rapaziada Valeu rapaziada É legal É legal É legal Vou me casar pra ganhar o seu carinho, viver sozinho a gente diz a cor soa E um gaúcho sem mulher...